Fala galera, beleza? Mais um vídeo que todo mundo tava querendo que eu fizesse, tá? Então assim, eu atendo aos pedidos e assim eu tô fazendo os vídeos que vocês querem, né? Como você conseguiu comprar o seu polo, tá? Você financiou o seu polo? Conta mais pra nós isso aí. Beleza galera, comprei o meu polo, meu polo é financiado. E aí, vale a pena financiar um carro ou não? Bom, eu acho que dependendo de como é a sua organização financeira, vale a pena financiar o carro sim. E é o que eu fiz. Vocês lembram do meu primeiro carro minizinho branco? Eu comprei financiado também. Eu só acho que não compensa muito comprar carro financiado galera, se é usado, tá? Porque daí o juro sobe demais e aí tem que realmente ver se vale a pena. Tem que colocar a balança pra ver se vale a pena você financiar ou não. Depende do que você ganha, se vai fazer falta. Enfim, tem um monte de fator, tá? Bom, aí eu vou contar uma particularidade minha que eu nunca contei pra vocês antes, tá? E até vai uma dica também, tá? Vai uma dica muito valiosa nesse vídeo. Fiquem ligados e assistam o vídeo inteiro que eu tenho uma dica muito valiosa pra vocês, tá? Bom, vou contar uma particularidade minha, tá? Quando eu fui comprar o meu Mini em 2014, enfim... Bom, quando eu fui fazer o financiamento do meu Mini em 2014, não foi aprovado, foi recusado. Por que que foi recusado o financiamento do meu Mini? Porque o meu Score era baixo. Vocês sabem o que que é Score? Score, como o próprio nome já diz, Score é pontuação em inglês, tá? Existe todo o CPF, toda pessoa aqui no Brasil tem o seu Score, tá? E ele varia de uma pontuação de 0 até 1000, tá? E todo jovem brasileiro, eu tinha 20 anos de idade, queria comprar um Mini Cooper. Você imagina um jovem de 20 anos tentando comprar um Mini Cooper. Imagina, nunca tinha comprado nada na vida, meu Score era baixo, tá? A média do Score de um jovem é 500, que não é bom, mas não é ruim, enfim... Não foi aprovado o financiamento do meu nome, tá? E aí o que que eu tive que fazer pra comprar meu carro? Aí você tem que começar da jeito, tem que incomodar o pai, mãe... Por fim, eu acho que o meu Mini acabei comprando o nome do meu pai, enfim... E aí acabou essas coisas. Bom, quando eu fui comprar o Polo, tá? Porque a 135 eu acabei comprando a Vista, porque era usada, eu vi que o juro não tava compensando o financiar, eu acabei comprando ela à Vista, tá? O Polo, zero quilômetro, adivinhem só, taxa zero. Pra mim, quando um financiamento é taxa zero, compensa financiar. Vou mostrar pra vocês por quê. Por quê, galera? Dependendo do seu... Dependendo da sua estabilidade financeira e tudo mais, quando um financiamento é sem juros, igual o do Polo, que eu dei 60% de entrada, dei até mais um pouquinho, dei 65, acho que dentro de 65, 70, porque foi um valor fechado que a gente deu. Eu dei 58 mil de entrada nesse carro. Não, não, não foi 58 não, foi 52, um negocinho que eu dei de entrada. E aí ficou 24 prestações sem juros de 1.300, né? Então, em vez de eu dar 80 mil à Vista, compensou eu dar 52 e financiar o resto. Você não concorda comigo? Pra que que eu vou tirar o dinheiro da conta e dar no carro, né? Não, eu prefiro ficar com o dinheiro na conta, pelo menos eu, e aí pagando as prestações com o que eu ganho por mês, né? E assim eu fiz. Mas pra isso, galera, olha só que legal. Antes disso, eu falei, cara, eu não vou lá na concessionária à toa fazer um financiamento pra ser negado na minha cara por causa de score baixo. E aí pesquisando com um amigo, internet, eu cheguei num curso que você compra pra melhorar o seu score. E isso eu fiz, galera, funcionou que é batata. Então, bem antes de eu comprar esse carro, uns seis meses antes de eu pensar nisso aqui, eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, que na verdade você tem que pagar por isso. Algum investimento a gente tem que fazer na nossa vida, pelo menos, né? Então eu peguei e paguei um valor simbólico, que varia de 50 até 70 reais. Eu vou até deixar na descrição do vídeo aí o link desse curso aí, porque eu acho que isso é uma dica valiosíssima. Eu acho que as pessoas têm que dar o valor de fazer alguma coisa. Eu fiz esse curso, dá pra chamar de curso, né? Você aprende vários métodos de como levantar o seu score. Aí vocês me perguntam, ah, mas por que você não conta pra nós o que que é? Galera, é que o conteúdo não é de minha autoria, eu posso até tomar um processo por causa disso. Então eu não posso pegar o curso do cara e abrir aqui no YouTube. Eu até pesquisei, advogado falou, não vai fazer isso aí, senão você vai querer fazer um vídeo pra bombar e você vai acabar tomando um processo. Então, o que eu posso deixar é disponível pra vocês comprarem esse curso aí, que valia de 50, assim. Eu paguei 70 e poucos no que eu comprei lá, foi 70 e poucos. Mas eu vou deixar na descrição aí e vocês dão uma olhada lá. Quem quiser comprar, compra. Mas eu achei muito legal. E o que que aconteceu? Depois que eu fiz esse curso, adivinha, galera? Eu fui fazer o financiamento do Polo, aprovou na mesa do vendedor. Eu não precisei nem sair da condicionária, eu comprei o carro na hora, aprovou. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Pra quem não sabe, né? Pra quem não é do canal, tá entrando, é novo aqui no canal. Esse aqui foi o carro que eu comprei, tá? É um novo Polo, zero quilômetro. Esse carro custa 80 mil reais. Então eu financiei um bem, né? Desse valor de 80 mil. Bem legal o carro, tô gostando bastante. Nem placa o carro não tem ainda. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui com, adivinha, tá? O boleto, mostrando aqui o carro no meu nome. Pra quem não sabe, ó. É Eduardo Razuki, é Razuki Backstage. Mas o meu nome é Eduardo Rezende da Silva, tá? O meu endereço tá aqui, tudo certinho. Eu só tô colocando o dedo em cima pra ninguém ver, né? Porque o meu povo fica falando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Então tá aqui o boleto da Volkswagen, tá? Eu fiz o carro no banco Volkswagen, galera. Olha só que moral, hein, galera? Depois que o meu score subiu, tá? Aqui no banco Volkswagen. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Empresado, Eduardo Rezende da Silva. Parabéns. Estamos honrados em ter você como cliente, né? Muito legal isso aqui, né? Aí olha só que bacana, né? Aqui 24 prestação certinha de R$ 1.397, tá? Banco Volkswagen, 24 prestação certinha, galera. Tá? Essa aqui é a minha bibliazinha que eu adquiri aí. Graças a Deus deu muito certo, tá, galera? Então, essa história do score, realmente, eu não acreditei, galera. Eu fiz o curso lá. Tudo eu comecei a fazer exatamente na risca do que eles mandavam. Então, infelizmente, eu não posso falar pra vocês como é que é, senão eu posso tomar até um processo contra ele. É contra as regras do YouTube, é contra as regras do comércio, eu falar o que tem que fazer. Mas eu aprendi, deu certo, consegui comprar o meu polo financiado pelo banco Volkswagen. E o pior é que não é só isso, não, galera. Melhorou muita coisa na minha vida. O carro foi uma coisa só. Cartão de crédito. Eu nunca tive cartão de crédito na minha vida. Hoje eu tenho cinco cartões de crédito. Eu posso mostrar pra vocês. Eu tenho o Nubank. Eu tenho outros cartões de crédito. Eu tenho o cartão de crédito do próprio Banco Itaú. O Itaú não me dava limite de jeito nenhum porque o meu score era baixo. Eu mostro pra vocês. Eu abro a minha carteira aqui e mostro pra vocês. Então, Nubank. Casas Bahia me deu cinco mil de limite pra comprar o que eu quiser. E o pior é que o cartão das Casas Bahia não é pra comprar coisa só dentro das Casas Bahia, não. Pra comprar coisa em onde eu quiser. Carrefour também, no mesmo sistema, só tá a bandeira do Carrefour. Mas eu posso comprar o que eu quiser com o cartão do Carrefour. No cartão do Carrefour eu tenho cinco mil de limite. Nas Casas Bahia, cinco mil de limite. Nubank, cinco mil. Tudo eu tô com cinco mil. E o pior é que eles estão aumentando pra mais. Tudo por causa do meu score elevado. Só que a gente tem que ter pé no chão essas horas. É bom o score pra gente poder comprar. Por exemplo, eu precisei comprar um computador pro backstage, né, galera? Então eu fui lá, comprei um computador de sete mil. Parcelei em doze prestação sem juros. Deu quatrocentos reais, entendeu? Então com o meu salarinho que eu ganho, eu posso pagar devagar o meu carrinho, que é mil e trezentos. Pago o computador, que é trezentão. Não fica caro no fim do mês. Eu não preciso ser um rico. O legal do score é a gente poder comprar tudo que a gente quer. Financiado, tudo certinho. Pagando certinho, entendeu? Então essa é uma dica muito valiosa. Eu falei, não, essa eu não posso deixar os meus inscritos perder, galera. Então eu tô muito feliz. Aqui vocês estão vendo o meu novo polo zero quilômetro, que eu consegui comprar graças ao meu score, que hoje é alto, tá? Pra alguém da minha idade, hoje o meu score é bem alto. O meu score, se eu não me engano, é quase, é novecentos e pouco. É muito alto o meu score. O máximo é mil. Então o meu score tá bem alto hoje. É que eu não posso abrir pra vocês aqui. Mas o meu score hoje é bem alto. Eu consigo comprar basicamente tudo que eu quero. Então essas que são as vantagens. Tem muita gente que tem o score baixo. E não é por causa de dinheiro. Tem gente milionária que tem o score baixo. Que não consegue comprar nada. E assim como tem gente que não tem nada, como eu, e consegue comprar tudo. Tudo não. Tudo que tá ao alcance, né? Tipo assim, eu não fui rejeitado na compra do meu polo. Não fui rejeitado na compra de nada que eu desejei comprar. Então você respeitando os limites do score, respeitando tudo. Indo certinho na regra que o manual manda. Galera, vocês conseguem fazer tudo o que vocês querem, tá? Então achei essa dica muito boa. Mais uma vez, não tô me gabando de comprar o carro, tá? Isso aqui eu comprei por vocês. Eu faço conteúdo do canal pra vocês. O carro é de vocês. Inclusive vou até lançar uma regra nova aí. O carro é de vocês. Quem me vê na rua pode até dirigir o carro. Trompei assim na rua. Dudu, quero dar uma volta no seu carro. Pode andar. Se tiver carteira de motorista, você vai poder andar no carro. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica muito boa. E adivinha, amanhã meio-dia estou esperando vocês aqui no canal. Beleza, galera? É isso aí. Falou! Até mais, galera!